Olá estudantes da terceira série, aqui quem vos fala é o professor Fábio Zé Souza, Desprende Física, terceira série. Aqui ao meu lado o Waldilson, que vai fazer nossa interpretação de hoje. Então vamos lá gente, então é o seguinte, nossa aula é sobre a questão dos geradores, associação de geradores, a gente vai entender quando que eu ligo os geradores em série, quando eu ligo eles em paralelo, por exemplo, você comprou um som novo para o teu carro, eu vou colocar duas baterias agora no carro para poder alimentar o som, porque o carro vai gastar muita energia, será que eu vou ligar a bateria em paralelo ou a bateria em série? Então vamos responder essa pergunta, isso tudo vai depender de como que funciona o teu som, qual é o principal ponto do seu som. Então olha só, vamos conhecer o funcionamento dos geradores associados em série, então a gente não vai trabalhar com paralelo hoje, então essa pergunta que eu fiz, qual é a melhor ligação, você vai entender depois de um pouquinho mais para frente nos outros assuntos. E reconhecer a influência dos geradores, da associação dos geradores em uma lâmpada resistiva, só para ter uma ideia do que acontece com a lâmpada, tudo bem? Então é o seguinte, é recomendável para você entender bem essa aula, que você tenha um pouquinho de domínio de manipulação de equações do primeiro grau, ou equações de primeiro na ordem, tá? Lembrar o que são geradores, dar uma retomada no conteúdo para lembrar o que são geradores, e lembrar como funciona a associação ou ligação de resistores, tá? Vocês tiveram isso anteriormente, ok? Então é só, o que é mesmo o gerador? Então o gerador ele faz o que? Ele vai pegar um tipo de energia e transformar em energia elétrica, é para isso que o gerador serve, né? Daí lembrar que quando ele faz esse processo, parte dessa energia vai se transformar em térmica, e não totalmente em energia elétrica, né? Por isso a gente interpreta esse gerador como uma resistência interna, tá? Lembrar que ele respeita o princípio da conservação da energia e o da carga elétrica, e esse é o símbolo do gerador, onde você, um gerador real, você tem a diferença de potencial, os polos positivos e negativos, o traço maior, polo positivo, traço menor, polo negativo. E aqui a resistência interna, que é na verdade a responsável aí, no modelo de Polet, a responsável, porque não é bem isso, por transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Que é a dissipação interna do gerador. Todo gerador aquece, tá? Então olha só, eu vou ligar uma lanterna, e eu vi que a minha lanterna usa três pilhas associadas dessa forma aqui. Essa associação aqui é a associação em série, vamos entender como é que ela funciona, tá? Normalmente a gente faz isso para aumentar a força eletromotriz das lanternas, das pilhas do gerador, tá? Mas tem uma condição para você saber se é sério ou paralelo. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então é o seguinte, eu posso aumentar a potência, né, do desempenho da lanterna utilizando pilhas em série, mas também posso aumentar a potência da lanterna utilizando pilhas em paralelo. Depende do caso. Eu vou dar já a dica para você. Normalmente você usa o paralelo quando o aparelho não precisa de mais tensão elétrica, ele precisa de mais corrente. É o caso do carro. O carro trabalha com uma tensão baixa, 12 volts, no máximo 48 volts. Então, a bateria do carro, o ideal para ela é aumentar a corrente, não a tensão. É igual o celular. O celular de vocês usa um carregador, uma bateria, de valor baixo de tensão, 3,7 volts. Então ele precisa, para aumentar a potência, ele precisa aumentar a corrente, tá? Então, no caso ali, a bateria de lítio, são várias baterias internas de lítio em paralelo, tá? Então, eu uso o paralelo quando eu quero aumentar bastante a corrente, a potência com a corrente, e uso série quando eu quero aumentar a potência com a tensão. Lembre-se que potência é corrente vezes tensão. Então, ou aumento a corrente, ou aumento a tensão, tá? Vantagem de aumentar a tensão, aquece menos. Aumentar a tensão é melhor. Então, o valor de baterias em série é melhor, porque eu diminuo a transformação de energia elétrica e energia térmica, porque eu tenho menos corrente, tá? Então, por exemplo, é muito melhor usar 220 volts que usar 110 volts para construir máquinas. Elas aquecem menos 220. E se eu vou usar uma máquina muito potente, é melhor usar nem 110, nem 220, usar 330 volts. A máquina tem que ser trifásica, tá? Mas vamos continuar aqui. Qual é o efeito de eu ligar baterias em série, como está ligado aqui? O efeito é aumentar a resistência interna equivalente. Se eu aumento a resistência interna equivalente, eu posso ligar aparelhos com resistência baixa em paralelo, ou seja, de alta potência, sem problema nenhum. Sem jogar muita corrente dentro, ou melhor, sem fazer o gerador aquecer muito. Então, eu posso aumentar a corrente sem gerar muito aquecimento no gerador. Desvantagem é que se o aparelho for bastante potente, ele vai ter pouca corrente para poder usar, mas ele tem a vantagem de usar bastante tensão. Vamos ver aqui. Então, eu vou ligar baterias em série. Como é que eu ligo em série? Liga o polo positivo no polo negativo da segunda. Polo positivo no polo negativo da segunda. Como está mostrado na figura? Polo negativo, polo positivo. Polo negativo, polo positivo. Positivo com negativo, positivo. Ok? Então, você tem que ligar com os polos trocados, sempre. Aí, você está ligando em série corretamente. Então, vamos ver aqui. Por que eu ligo dessa forma? Porque, olha só, eu mantenho o sentido da corrente. Corrente sempre sai do polo positivo. Aqui vai sair do polo positivo. Aqui vai sair do polo positivo. A tensão tem a mesma orientação de polaridade. Negativo para positivo, negativo para positivo, negativo para positivo. Então, eu vou somar as tensões. Então, eu vou fazer E1 mais E2 mais E3. Então, eu vou poder somar as tensões de cada extremidade das baterias. Então, a tensão total aqui nos pontos A e B vai ser a soma das tensões em cada bateria. E as resistências internas estão em série. Então, é só somar as resistências internas. Então, eu tenho que a corrente vai ser a mesma nos geradores. Porque, na verdade, é meio estranho falar isso. Na verdade, os geradores não conduzem corrente elétrica entre eles. Eles vão fazer todo o trabalho deles juntos. Vão somar suas forças para gerar energia elétrica nas pontas da associação. Mas a gente interpreta que tem a mesma corrente em todos eles. Vão aquecer igualmente. E, no caso, as forças eletromotrizes vão ser somadas. As tensões de cada fenha aqui vão ser somadas. E, no total, eu vou ter a soma das resistências internas de cada gerador. Vai ser a resistência equivalente da associação. E a potência equivalente da associação é a soma das potências de cada bateria. E o mais importante é que a tensão na saída, nos pontos A e B da associação, é a soma das tensões de cada gerador, independentemente um do outro. Então, eu vou ter E1 menos R1 vezes I, equação do gerador para o primeiro gerador. Lei do Hipólite para o segundo gerador, equação do gerador. E2 menos R2 vezes I, mais E3 menos R3 vezes I. Como as correntes são iguais, posso isolar aqui na associação. Posso pôr em evidência a corrente e pegar os fatores aqui e somá-los. E aí, eu posso somar também as forças eletromotrizes. Então, eu vou ter que a tensão do gerador equivalente, o AB, é a soma das fens, forças eletromotrizes, mais a soma das resistências internas de cada gerador. Vamos fazer um exemplo para a gente entender isso melhor. Peguei aqui e liguei dois geradores em série. Cada gerador tem 1,5 volts de fens, força eletromotriz, e resistência de 0,5 ohms. Vamos ligá-los em série e vamos ligá-los a um resistor de 3 ohms. Está aqui o resistor externo de 3 ohms. Determine o valor da corrente elétrica da associação. Primeiro, vou tratar esses dois geradores aqui como um gerador equivalente. Qual é a fens do gerador equivalente? A soma das fens de cada gerador. 1,5 mais 1,5, 3 volts. Ligou certo? Negativo, positivo. Negativo, positivo. Ligou certo. Sempre trocando os polos. Beleza? Agora, resistência interna. A soma das resistências. Qual é a resistência interna de um deles? 0,5. O outro é igual? 0,5 mais 0,5. 1 ohms. Beleza? Agora, nós temos, aplicando a lei de Hippolyte, I igual ER, força da automotriz do gerador, sobre a resistência externa mais a resistência interna. Resistência externa é 3, resistência interna é 1. Então, vai ficar 3 mais 1, 4. Divido 3, que é a fens equivalente. Por 4, vou ter 0,75 amperes. Essa é a corrente que vai alimentar o circuito. Tudo bem? Mais uma atividade para vocês. Considere pilhas de 1,5 volts e resistência interna de 0,2 ohms. Um aparelho exige para funcionar uma tensão entre 5 e 6 volts. Então, eu preciso dessa tensão para ele funcionar. Em uma corrente de 0,6 amperes, lembre-se, aparelhos que usam alta tensão com baixa corrente, o ideal é usar pilhas de série. Uma solução é alimentar o aparelho com 4 pilhas ligadas em série. Qual deverá ser o valor da tensão ou DDP, diferença de potencial, que deverá ser oferecida pela associação das pilhas quando o aparelho for ligado? Então, qual vai ser a tensão que vai ser oferecida para o aparelho aqui? O aparelho vai ser ligado com quanto de tensão? Lembrando que a corrente que passa pelo circuito é de 0,6 amperes. Tempo para você responder. O professor aqui já volta para explicar para você detalhadamente. Ok? Vamos lá! O professor aqui já volta para o aparelho. 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 Então, vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa, vamos lembrar que o gerador equivalente na associação em série é a tensão equivalente que ele vai gerar nas suas extremidades da associação. Lembrando que a associação em série liga negativo com positivo, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, sempre trocando os polos, tá? Numa linha, tá? Ligando entre um ponto em comum entre cada pilha, tá? Então, olha só. A tensão nas extremidades da associação vai ser a somatória dos épsilons, ou seja, das forças eletromotrizes de cada bateria, menos a somatória das existências internas de cada bateria, vezes a corrente que vai se estabelecer no circuito. A corrente que vai se estabelecer no circuito, a gente já sabe, 0,6 amperes. Então, I vale 0,6, tá bom? Agora, falta o quê? Falta saber quanto que é a soma dos épsilons. Olha, cada épsilon, cada bateria é de 1,5 volts. 1,5 mais 1,5? 3. 3, mais essa dupla aqui também dá 3, 6. Então, eu vou ter 6 volts, a soma dos épsilons. Agora, a soma das resistências internas. Cada resistência interna é 0,2. 0,2 mais 0,2, é 0,4. 0,4 mais 0,2, é 0,6. 0,6 mais 0,2, é 0,8. Está aqui, 4 vezes 0,2, é 0,8. Ok? 0,8 é ohms. Só que esse 0,8 eu vou multiplicar vezes 0,6. 0,8 vezes 0,6, é 0,48. 6 menos 0,48, é 5,52 volts. O nosso aparelho, ele tem que funcionar entre 5 e 6 volts. Quanto que ele vai receber? 5,52 volts. Está bom demais para ele. Ele vai funcionar tranquilamente. Ok? Bom, gente, perceba o seguinte. Se a corrente elétrica fosse alta, a tendência é essa tensão que diminuir bastante. Então, por isso, a gente tende a ligar em paralelo para reduzir a resistência elétrica interna. Para não ter esse problema. Um circuito elétrico foi estruturado com 4 geradores em série e ligados a um resistor de 1 ohm. Cada gerador tem uma FEM de 2 volts. Quando ligado ao circuito, a intensidade da corrente é igual a 0,4 amperes. Desta forma, determine a FEM do gerador equivalente e, meta B, a resistência interna do gerador equivalente. Tempo para você responder. O tio aqui já volta para explicar para vocês. Tá? Música Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 4 vezes 2, 8 volts. Vamos ver aqui. Então, eu tenho a FENC igual para todos. Eu estou ligando todos eles em sério. Então, a FENC equivalente é a soma das 4 FENCs. 2 vezes 4, 8 volts. Facinho, né? Vamos para a próxima. Na letra B, você vai aplicar a lei de Polite, que na verdade é a equação do gerador. A FENC é igual a corrente vezes a resistência mais a resistência interna. Ou, a corrente é igual a FENC dividido pela soma da resistência externa mais a resistência interna. A resistência externa é 1 ohm. Resistência equivalente é a soma das 4 resistências dos geradores. Os geradores de zero têm resistência equivalente de quanto? Vamos ver aqui. Ah, não, a gente quer descobrir, né? A pergunta é resistência interna do gerador. A gente quer descobrir. Então, o que a gente tem é a corrente. A corrente é 0,4. A FENC é 8 volts. R vale 1 ohm. Então, nós queremos descobrir, é o R, o Rzinho, né? Então, agora mudou um pouquinho, a gente tem que descobrir o Rzinho, tá? Vamos descobrir? Basta, então, pegar esse valor e multiplicar o 0,4 por esse termo aqui, 1 mais Rzinho. Então, vai ficar 0,4 vezes 1, vezes Rzinho, distributiva, tá, gente? Então, isso é igual a 8, né? Porque aqui tem 1 aqui embaixo, 1 vezes 8, 8. Então, vai ficar 0,4 mais 0,4 vezes Rzinho. 0,4 manda para o membro, 8 menos 0,4, 7,6. 7,6 igual a 0,4R. 0,4 vai dividir 7,6. Então, vou ter 7,6 dividido por 0,4. 0,4, não 4. 0,4 vezes 1, né? 0,4 vezes Rzinho. Então, aqui, 0,4, tá? 7,6 por 0,4 vai dar 19 Ohms. Então, Rzinho, a soma dos Rzinhos vai dar 19 Ohms, não 1,9 como está aqui, tá? 19 Ohms, sem problema nenhum. Só vocês lembrarem aí e anotarem, tá? 19 Ohms. Belezinha? Respondido? Ou melhor, é isso aí, 0,9 Ohms, isso mesmo. Vai dar 19 Ohms, desculpa. Não 0,9. 19 Ohms. O valor mais alto do que a gente esperava, tá? Belezinha, gente? Então, a gente viu geradores associados em série. A gente viu que a associação em série é recomendável quando você quer aumentar a potência, aumentando a tensão. Não aumentando a corrente, tá? Então, é recomendável para aparelhos que usam baixa corrente, mas alta tensão, tá? Então, normalmente, aí, lanterna, bom, aparelhos eletrônicos de alta tensão, tem poucos. A maioria usa baixa tensão, então a maioria usa geradores em paralelo, não em série, tá? Então, vai depender do caso do aparelho, tá? Gente, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço e até a próxima.